Alberto Marinho Gonzales, o Beto Chileno. Chileno radicado já no Brasil há 40 anos. Exatamente. Exatamente, Beto? Exatamente. Beto, qual é esse teu sentimento hoje, depois de tanto tempo no Brasil, essa relação que tu desenvolveu aqui com o Canoa Quebrada? Conta um pouquinho aí, irmão. Esse Canoa Quebrada é um lugar que eu conheci quando ainda não tinha luz nem água encanada, né, irmão? Então, com Canoa Quebrada a gente tem uma relação assim como de mãe com filho, né, mas eu sou, entendeu? Eu me sinto um filho de Canoa, entendeu? Assim, digamos, sou chileno, tudo. Nasci no Chile e tudo mais. Eu não sinto, eu sinto também o carinho da minha terra, Chile e tal, entendeu? Mas isso aqui é uma história especial, né, mano? Sabe? Um lugar que tu encontra em tua vida, que te identifique e diz, rapaz, eu vou morar aqui, entendeu? Porque, a parte de, antes de morar aqui em Canoa, aqui no Brasil, eu já morei em muitos lugares, entendeu? Morei em Arraial da Junta, Trancoso, Arembé, pelos anos 70, mano, anos 80, sabe? Então, a parte, na Europa também morei, viajei muito por Índia, entendeu? Assim, digamos, de todos os lugares que eu vi, tá? Esse lugar que sempre me marcou minha cabeça, entendeu? Aí um dia decidi vir aqui a morar, me fiz uma casa, aí depois fiz a casa e continuei viajando, voltando e tal, até que um dia decidi ficar por aqui mesmo, entendeu? Fazer minha história por aqui, entendeu? Aí, nisso, sabe, eu sempre trabalhei com choleria, sabe? Com pedras preciosas, brata, isso me ajudava muito mesmo pra viajar. Aí também parei de fazer isso, assim, tu mais, sabe, mais dedicado aqui a la pizzeria e a alegria de Santo Daime que nós temos, entendeu? Então, assim, digamos, o tempo que tenho, só pra isso, assim, já, assim, atrás de dinheiro, não quero andar mais, não. Beto, em cima dessa, tu falou aí da igreja de Santo Daime, tu falou, Canoa Quebrada é um ponto turístico nacional, então, você tem ideia desse trabalho que você tem aqui em Canoa Quebrada, o tanto de gente que você já atendeu, que já veio aqui? Muita, muita, assim, especialmente atrás de Daime, muita gente, já, assim, digamos, no nosso centro de Daime, mas tem 20 anos, rapaz, não, eu não sei quantos, mas são muitos, muitos estrangeiros, brasileiros também, sabe? Gente de todos os lugares do mundo, japonês, indiano, israelita, tailandês, sabe? Gente de quase todos os lugares do mundo chegando aqui, porque, bueno, a história, mais que nada, não é porque o Santo Daime, o Santo Daime, se é conhecido, assim, também, assim, é conhecido, né, mas a história aí é mais espiritual, entendeu? Digamos, chamados mais, é mais por esse lado, então, a gente, é, a gente que acredita, né, a gente que está neste, neste caminho de conhecimento, é interessante demais, porque parece incoincidência, imagina, as coisas, mas, só que não é, né? A energia daqui é demais, e, Beto, é, Maman Roots, 4 anos, foi fundado em 15 de julho de 2014, correto? É, exatamente, é, hoje, a gente está fazendo o projeto Maman Saudis, o primeiro Maman Saudis, que muitos que virão, se Deus quiser, e ele quer, que é o Maman Roots para ti, Mãozão? Rapaz, Maman Roots aqui, assim, digamos, primeiro, assim, 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 sou um cara, me gosto muito da cultura do reggae, assim, entende, assim, digamos, então, Maman Roots para mim, e também gosto muito do chamanismo, entende, então, para mim, é uma fusão entre chamanismo e reggae, entende, assim, mais ou menos, assim, mais ou menos, isso é o que é o, assim, Maman Roots, então, de la Pachamama, né, e Roots, de as raízes do reggae, e tal, entende, então, assim, digamos, isso para mim, também, assim, digamos, uma, sabe, é um, começou como uma brincadeira, quase, entende, assim, não, a gente nunca pensou que ia, assim, a dar certo, entende, e a gente está aqui, demais, na batalha, aí, vendiéndonos as pizzas, cada tanto, nós organizamos um festival com o Bruno de la Frida, sabe, assim, somos parceiros, muitos, muitos tipos de trabalho, assim, especialmente com o reggae, sempre vêm as figuras do reggae a visitar a nós, a ele, ele vêm a visitar a ele, sempre faz questão de trazer eles para cá, e tal, então, assim, aqui já passaram muitas figuras que o Bruno trouxe aqui para nós conhecerem, entendeu, então. Um alô aí para o Bruno da Frida, da Frida, do Barraca Frida e Camão Quebrada, e Beto, convidar a galera aí, quando vai ao Campa Reggae, dá uma convidada aí, faz uma chamada para a galera, o Acampar Reggae, pessoal. Então, o Acampar Reggae agora, que vai acontecer no dia 13, 14 e 15 de julho, estão vindo, acho que vai começar na sexta-feira lá, na Barraca Frida, sabe? Certo. E sábado e domingo vai ser aqui em, aqui em La Mamarruz, sabe, com um show de, vem a Tribu de Já, dia sábado, e o domingo vem Cidade Verde Sound, sabe? Tribu de Já, Cidade Verde Sound, aqui no Mamarruz. E várias bandas mais, por exemplo, acho que vai estar Mariano com, como se chama, com a banda dele, e vem também da banda nativa dele, Canoa Quebrada, e várias fandinhas que estão tentando formar seu movimento e a cultura reggae. Exatamente, e a gente apoia o movimento reggae e a cultura reggae, entendeu? Então, somos Rastafari de coração, não é, compadre? Com certeza. Não temos as direitos, sabe, tá, entendeu? Beto, uma satisfação estar aqui, estar aqui sendo recebido na sua casa, com a Mamarruz. Mandar um abraço também aqui para o Marinho, da La Trattoria, também mais um patrocinador aí do Mamarruz, que vem chegado junto aí com a produção da agência reggae, e meu querido, gratidão aí pela oportunidade de podermos trabalhar juntos. Temos juntos muitas vezes, seria que serviu, seria uma delícia oportunidade para nós. E ele quer. Com certeza. E é uma honra estar aí compondo junto com você, beleza? Já é no comando, né? Já é no comando. Valeu, valeu galera. Valeu, irmão, massa mesmo. Valeu, irmão, massa mesmo.